Olá, meu nome é Jonathan, sou contador, tenho 37 anos, estou no mercado há 3 anos. Comecei há 3 anos atrás como especulação pura, né? Aquela vontade de ganhar uma renda extra e diversos cursos, né? Hoje já somam 7 e vai aqui, quebra a cabeça ali e por aí vai, né? Então foi 3 anos assim de muitos cursos e tentando se achar dentro do mercado. Posições de fato, o que o mercado ia fazer ou por que ia fazer. Aprendi da parte gráfica muito a questão de topos e fundos e nada funcionava muito bem. Era uma esperança ali de ganhar uma renda extra e acabou não dando certo. Aí eu vi um anúncio do Fraja dizendo que o mercado era calculado. E tinha pontos para entrar, pontos para sair, coisas que o mercado ia marcar para nós ver ele de fato. Então foi isso que me interessou. Eu falei, se hoje eu trabalho com topos e fundos, algumas operações que não faziam muito sentido, então eu tentei ver o Fraja do como que era o ponto de vista dele para entender a imersão. Para mim, ver a questão desses cálculos, ver a questão de como é a entrada e saída de uma operação como um todo, a macroeconomia, igual o próprio Fraja fala, que dá o tom do mercado, depois o balanço, eu queria entender isso e de fato eu encontrei o que eu estava procurando. Primeiramente, arrancar os vícios, coisas que eram do passado, que querendo ou não ser com o método novo, o antigo acaba te bloqueando algumas coisas. Então eu tinha um problema muito grande nisso. Com o mercado calculado, a gente consegue ter uma base de onde o mercado pode abrir até onde ele pode ir. E o mais importante, o porquê. No meu ponto de vista, a pessoa que não sabe, é melhor ainda porquê. Vai vir sem vícios, porém ele vai vir aonde de fato dá certo. Não vai ficar tentando, tentando, quebrando a cara, gastando dinheiro com outros cursos e no final vai acabar vindo certo. Porém, aqueles que já fazem isso, é extremamente importante ver. Para largar vícios do passado, vai ser um pouco mais trabalhoso, mas é a solução. Para que eles busquem dentro do mercado, assim como eu. Agradecer ao Frágia, ao curso, a todo mundo que vem nos ajudando, principalmente o Frágia. E de fato mudou a vida, mudou as perspectivas. E não é só para nós, não é só para mim. Para a minha família, meus filhos. Então ele não fez por mim, ele fez por todo mundo. E não é só para mim.